Olá, seguidoras! O assunto que trouxemos para você hoje é sobre teste genético não invasivo durante o pré-natal. Para as mamães que acabaram de descobrir que estão grávidas, hoje a tecnologia veio avançando e existem testes genéticos fetais não invasivos que podem ser realizados durante a gravidez. Antes de começar a explicar da realização dos testes, eu gostaria de passar alguns conceitos para vocês. Nós sabemos que na corrente sanguínea da mãe, porções de fração de DNA livre vão estar correndo na corrente sanguínea. Tanto fração de DNA livre derivada da mãe, como também do bebezinho que está desenvolvendo dentro do útero dela. E essa fração de DNA livre que vem do feto, geralmente é derivado da placenta. Nós sabemos que quando o embrião implanta, ele começa a liberar uma quantidade muito pequena de DNA na corrente sanguínea da mãe. Mas geralmente, após 9, 10 semanas de gravidez, essa fração de DNA livre, ela já se encontra pelo menos acima de 4% e testes genéticos podem ser oferecidos nessa situação. Hoje nós temos alguns kits comerciais que podem fazer leitura de algumas alterações cromossômicas, algumas alterações genéticas, como a trissomia do 21, que seria síndrome de Down, a trissomia do 18, que seria síndrome de Edwards, a trissomia do 13, que seria síndrome de Patal, e também algumas alterações cromossômicas de sexagem fetal, ou seja, relacionada com alterações do cromossomo X ou alterações do cromossomo Y. Geralmente, esses testes, eles não são indicados como um rastreio primário, ou seja, não são todas as mulheres que vêm realizar acompanhamento pré-natal que devem estar realizando esse teste. Isso é decorrente de problemas derivados da implementação do teste e também dos custos derivados do teste. Hoje em dia, o plano de saúde não cobre esse teste no Brasil e o custo é de aproximadamente, para fazer esse screening, de algo próximo de R$ 2.000. Então, quem são as pacientes que, de repente, podem ter o benefício de realizar esse screening, esse rastreamento para alterações cromossômicas, alterações genéticas do feto, do bebezinho que está dentro do útero? As mulheres acima de 35 anos, pois nós sabemos que, conforme a idade materna avança, o risco de ter alguma alteração cromossômica fetal aumenta. Para casais que engravidaram, onde tanto no histórico familiar do marido, como da mãe, da futura mãe, existem alterações de doenças genéticas. Para casais em que o ultrassom, durante a gravidez, ou até mesmo alguns exames de sangue, realizado, apontam que pode haver uma evidência de uma alteração genética do nenenzinho. Então, isso seria um rastreio secundário, seria uma informação a mais que nós poderíamos obter em relação à saúde genética cromossômica desse bebê que está sendo desenvolvido dentro do útero da mãe. É claro, como qualquer teste diagnóstico, a gente não consegue ser 100% específico. Nenhum teste no mundo vai conseguir garantir a saúde genética, a saúde cromossômica do nenê. Mas é o melhor que a gente tem hoje em dia para estar sendo oferecido em termos de rastreamento. Existem algumas condições que podem limitar a realização desse teste. Por exemplo, mulheres que engravidam com mais de 80 quilos. Nós sabemos que o risco do teste apresentar falha é de 3 a 4 vezes maior. Mulheres que, por acaso, engravidaram de gêmeos e uma das gravidezes gemelares não evoluiu, ou mesmo está grávida de gêmeos. A gente não sabe ainda hoje se esse teste pode ser utilizado livremente para mulheres que estão grávidas de gêmeos ou gravidezes após técnicas de fertilização in vitro. Então, nós podemos ter alguns problemas técnicos em relação à utilização desse teste. E nem sempre que esse teste der alterado, significa que o nenenzinho vai ter realmente alteração. Eu trouxe um exemplo aleatório, então, para uma mulher que engravida com mais de 35 anos e tem esse teste realizado no sangue com o resultado alterado por uma possível síndrome de Down, ou seja, uma trissomia do cromossomo 21. A chance desse teste do bebezinho realmente ter essa alteração genética é de 87%. Ou seja, esse teste é um teste de rastreamento. Ele é um teste que vai servir para um screening e não para confirmar o diagnóstico. Então, os casais que vêm com resultado negativo e estão fazendo somente um rastreamento, eles realmente podem ficar tranquilos, que a chance de ter alteração é muito pequena e não precisa confirmar com nenhum outro teste. Agora, se por acaso esse casal teve alguma indicação para realizar esse teste, o teste veio alterado, a gente precisa utilizar uma técnica de confirmação, que no caso seria o diagnóstico por amniocentese, onde o médico entra com uma agulha dentro do útero da mãe e puxa um pouquinho do líquido amniótico, que contém células do feto, e assim a gente pode analisar diretamente o DNA do feto para entender se realmente existe ou não essa condição genética, essa alteração genética. Aí você tem o teste confirmatório. A tecnologia vai avançando, os recursos ficam cada vez mais disponíveis e, graças a Deus, a gente consegue fazer um cuidado pré-natal muito mais refinado e aconselhar os casais de uma maneira muito mais adequada. A gente acredita que, sim, essa tecnologia vale a pena em diversas situações, mas sempre tem que existir a indicação. Espero que eu tenha sido claro em minhas explicações e nos encontraremos em breve com outro tópico. Até logo!